Não foi muito legal, perdemos aqui mais de 100 dólares, cerca de 130. Vamos pra terceira. Agora esquece, é o item mais caro da... Chama. Meu Deus do céu. Hoje eu gastei só 4 mil dólares, que na conversão atual dá mais de 20 mil reais. Tudo isso para abrir 10 vezes a caixa mais cara do CSGO. Uma caixa de apenas 24 itens, porém itens especiais para pessoas especiais. Eles me levaram no lugar, chama lugar especial para pessoas especiais. Só para vocês terem noção, nessa caixa temos AWP Dragon Lore, AWP Medusa, AWP Gungner, AWP The Prince, AK-47 Wild Lotus, AK-47 Fire Serpent, M44 Poseidon, além de Block Fade, diversas facas, buvas. O item mais barato da caixa é uma AUG, a Baracept, que é a AUG mais cara do jogo. Seu preço varia de 200 dólares a 1.900, então ganhando uma AUG aqui na Baracept, pode vir a de 200 ou a de 1.900. Então até o item mais barato da caixa pode dar bom. É, mano. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, hoje eu estarei abrindo 10 vezes a Lore Case, uma caixa de 394 dólares. Deem um liga início, rapaziada. Olha os itens que podemos tirar. Meu pai amado. Isso é inacreditável. E eu estou ansioso, juro. E rapaziada, o Kidrop está fazendo uma campanha muito legal para arrecadar doações que irão ajudar diretamente as pessoas afetadas pelo terremoto da Turquia. Então todo mundo que entrar aqui no Kidrop poderá ver ali na parte de cima uma mensagem explicando sobre essa catástrofe que aconteceu. E um botão direto para quem puder e quiser fazer uma doação. Então se você tem condição, cara, ajude aqui. Porque cada centavo faz a diferença. Aí estou com a grana. 4 mil dólares. Obviamente, né? Não depositei 4 mil dólares. Na hora de depositar, eu tenho meu próprio cupom. Cupom Dog. E coloquei a quantia de 3.650. E aí, com o bônus do meu cupom, eu coloco a 4 mil. E vamos lá. 10 vezes a caixa mais cara do CSBull. Não tem caixa mais cara nem na Valve, nem em outro site. Essa é a mais cara que eu já vi. Vamos ver no que vai dar. Mas antes, vou pegar hoje mais duas pessoas que utilizaram o cupom Dog aqui no Kidrop. E irem mandar algumas facas. Então, no último vídeo, eu mandei uma baioneta Slaure para um cara que me apoiou. Hoje, eu vou mandar essas duas flips máscara urbana. Cada uma mil pila. O formulário foi preenchido aqui 852 vezes. Então, vamos sortear. Dois números entre 1 e 852. Aqui, ó. 799 e 382. 799 alguém que preencheu agora há pouco. Printzinha comprovando que depositou com o cupom Dog. Já chequei tudo aqui com a staff do site. Realmente depositou. Vai receber aqui, ó. Uma flipzinha. E o outro é o 382. O cara mandou o Twitter, mandou o Insta. Vamos ver a print dele. Realizou o depósito. Vai receber a faquinha também. É sempre o mesmo formulário. Então, não precisa ficar preenchendo mais de uma vez. Fiquem tranquilo. É sempre o mesmo. Já depositou, já preencheu. Ela acha que você ainda tem chance. Rapaziada, confesso que estou um pouco nervoso. Porque é muita grana. E assim como eu fazia no outro site, aqui no que drop eu que deposito. E eu que deposito para, tipo, se der muito bom, eu poder retirar tudo. Não só aquele limite que o site me disponibiliza como parceiro. Então, eu deposito. Por isso que eu fico tenso. Querendo ou não, é muita grande investida, tá ligado? 3.600 dólares. Enfim. Eu quero pegar um item super legal. Que depois eu enviarei para um de vocês. E também quero pegar um item legal para mim, né? Quero ter profit o suficiente, né? Para ter valido a pena esse depósito. E também para pegar um item para sortear para quem usa o cupom Dog. Então, 394 dólares. Primeira caixa lore da minha vida. Gente. Fica na Butterfly Nômade. Eu não sei se a Nômade paga, tá? Mas é provável... Não pagou. 294 dólares. Não foi tão bom. Mas foi a primeira caixa ainda. 294 dólares. No caso, a caixa custa 394. Já começamos perdendo 100 dólares. Vamos lá, galera. Segunda caixa. Torcer para dar bom. Se ficar na M9 Lore, paga essa logo. Eu já não sei. Eu acho que... Eu acho que... Nem. Não foi muito legal. Perdemos aqui mais de 100 dólares. Cerca de 130. Vamos para a terceira. Agora esquece. É o item mais caro da... Chama. Meu Deus do céu. Isso daqui foi estouro, rapaziada. 1170. Eu abri 3. Vou fazer um cálculo aqui. Rápido. Perdemos o celular. Mas eu tenho certeza que deu lucro. Porque eu abri 3 vezes a caixa. 394 vezes 3. Dá 1180. Só ela. É 1170. Mais 2 ripens de 200 e pouco cada. Então, no geral, está bom, mano. Isso é inacreditável, cara. Vamos lá para mais uma. Quarta caixa. O ideal é que, mano... Nossa Senhora. Isso foi horrendo. Isso foi péssimo. Gente. 270 dólares. Algue Kihabara Sept Battle Scare. É algo mais caro do jogo, né? Infectory New é super caro. Custa, pô... Próximo ali de 2 mil dólares. Mas, desgastado desse jeito, não rola. Não dá. Vamos para mais uma. Quinta caixa. Aí não, não. Aí está me tirando. Aí não dá. Aí não dá. Duas seguidas? Para? Não. Chega. Pior que eu gosto da Kihabara Sept. Eu queria uma Factory New. Porque eu gosto de jogar de algo também. Jogo super bem, inclusive. Mas, aqui eu preciso do Profit. Isso daqui não está legal. Vamos para a sexta caixa. Estou ficando tenso, porque até agora... Só um Profit. Outra Nomadinho. Gente do céu. Cara, eu vou ser sincero. Não estou gostando da caixa por enquanto. E eu sou sempre muito sincero. Eu sempre disse para vocês que caixa muito cara, dificilmente é bom. E quase nunca vale a pena. Mas é que eu sou viciado nesse tipo de caixa. A adrenalina é muito grande. Vamos para a sétima. E eu estou sentindo, ó. Que agora vai dar bom. Tenho certeza absoluta. Tá, mano... Olha, ela está melhorzinha. Não está toda zoada. Não está tão desgastada. 400 dólares. Safe. Pagou. Pagou. A caixa custa 390, mas está safe. Eu não sei a ponta total. Vamos fazer um cálculo aqui de quanto que temos. 419 mais 294 mais 271 mais 271 mais 1.700... Não. 1.112. Ô merda. Mais 1.172 mais 260 mais 294. Por enquanto temos próximo aí de 3.000 dólares. Cerca de 2.980. Porém, rapaziada, começamos com 4.000. Ok. Temos ainda 1.249 dólares para gastar. Mas essa grana que falta é crucial para definir aqui se teremos um lucro ou não. Vamos lá. Ante penúltima caixa. Eu preciso de um profit incrível, cara. Ai, isso... Eu acho que dá bom. Tem que dar, né? Nossa. Pior que ficou no 0x0. Não foi ruim, tá ligado? Mas ficou no 0x0. É o preço da caixa, praticamente. Penúltima caixa. Tem que dar bom agora. Freia. A op de punição era para estourar a boca do balão, mas tá bom, mano. Tem que agradecer. Pagou, tá ligado? 5.26. E vamos para a última. Ai, rapaz. É agora ou nunca. Agora tem que estar bom. Não tem como não dar. Agora tem que estar bom. Vamos. Última caixa. Passa. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Eu vou falar para vocês que essas três últimas caixas não foram ruins. Eu ainda tenho 65 dólares. Eu vou abrir essa caixa Waterbender, que no último vídeo deu muito bom. Vocês lembram? Vamos abrir mais uma. Antes que o Moazar vá embora. Ah! Inacreditável, papai. Meu Deus do céu. Eu já vou retirar isso daqui agora para não ter problema. Mano do céu. Hora dos cálculos. Hora dos cálculos. Vamos lá. 395 mais 395. Por conta das duas baionetas LOR. Mais 526. Mais 419. Mais 294. Mais 271. Mais 271. Mais 1172. Mais 260. Opa! Mais 294. Cara, por incrível que pareça, deu bom. Por incrível que pareça, deu bom. 4.297. Comecei com 4.000, mas depositei 3.600. O cupom me levou a 4.000, mas eu depositei 3.600. 3.600 e pouco. Então foi bom, cara. Eu vou tentar só uma vez. Um upgrade. Nessa AUGzinha. Tentando aqui transformar essa AUG em uma M9 aquecimento de aço. Vamos ver, cara, se dá bom. Se eu colocar as duas AUGs. Vamos tentar. Chega. Agora eu não brinco mais. Vamos deixar quieto. Acabou a brincadeira. Vamos começar sacando, inclusive, essa N9. Para ver se vem um azul especial, né? Vamos dar uma olhada aqui. O pattern dela. Vamos esperar. Mano, eu não estou acreditando que deu lucro. Sempre acabou. Ó, ela está aqui já. Fio testa. Aceitar a trade. Nossa. Veio o gold gem. O que é isso, cara? Gente. 7.8.2. Quem não quer uma gold gem? Dá para pegar o overpay nessa faca, viu? Óbvio. Não é muito overpay. Não é o dobro do valor. Não é nem 20% a mais. Porém, dá para pegar o overpay. Já vou retirar a nômade também para ver qual que é. Ó, nomadizada. Vou aceitar aqui a offer já. Veio quase que gold gem também, né? Não é gold gem porque tem uma mancha roxa na ponta e uma mancha grande de azul na base. Mas assim, pô, está legalzinha também, viu? Vou terminar de pegar aqui os itens e vamos analisá-los dentro do game. Porque é lá que no final eles se tornam apaixonantes. Desde menor sempre fui bom de conta. Tipo troca o osso pela janta. Arrum, emprego, vende maconha. E hoje não quero demais, demais. Meu mano faz dinheiro com site. A porra dessa cama, não te engano toda semana. Como se fosse pensão do pai. O foda é que meu bonde... Quero queixo, quero queixo, pego mesmo. Todos esses caras tão me vendo, eles ficam tipo damn. Joga no base, fumando maconha, fumando maconha que tem gol de limão. Eu não tô na academia, mas eu tô fazendo parra. A pretinha tá fazendo flexão. Ela joga, ela joga pra tropa dos asas. Ela joga, ela joga pra um menino bom. É corredor, ela joga... É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, muita faca, galera. Muita faca que eu tenho aqui. Pra mandar pra vocês que utilizaram o cupom DOG no KDROP. Então usou o cupom DOG no KDROP. Depostou qualquer valor. Preenche o formulário que tá na descrição. Lembrando, preenche o formulário uma vez por depósito. Não vai depositar tipo uma vez e preencher quatro vezes. Porque se você acabar sendo sorteado, eu vou ver que você fez isso na malandragem. E você não vai receber skin. São muitas facas. Usem o pão. Preenchem o formulário. Fiquem tranquilos. Do nada, a Steam de vocês vai apitar. E vai ter aqui uma notificação de troca. E será eu enviando uma facosa? Uma Noma de aquecimento de aço? 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 Enfim. E tem faca ainda pra enviar, viu? Link do site nos comentários. Link do formulário também. É isso aí, mano. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Lembrando, aqui no canal do J1337. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do J1337. Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho